Muito bem, então, mais um dia, mais um treino, espero que estejam a aguentar. Não tem sido fácil, eu sei, mas já pá, dentro da situação em que estamos, esta é a melhor maneira, portanto vamos tentar manter-nos ativos. Pelo menos esta meia hora, que seja um escape para todos vocês, para poderem treinar e para poder entregar a cabeça de tudo o que está a acontecer. Pelo menos esta meia hora é vossa. Então, para amanhã, ou melhor para hoje, vocês aprendem a seguir na sexta-feira. Por isso, para hoje, vamos fazer um aquecimento de 3 rodas, em que fazem 10 puxadas com milástricas. Para quem tiver milástrico em casa, vou voltar para o globo, fazer 10 puxadas, braços esticados, puxa até ao peito, ok, 10 vezes. Se não tiverem milástricas, podem fazer, em vez de 10, 15 repetições, incluindo um programa, para ficar aqui, abrir os braços, volta para baixo. Porque fazem 15 repetições, em vez das 10, com milástricas. Depois, prancha lateral para uma rotação, cotovelo no chão, posição de prancha lateral, e depois aqui, arrumar o tempo que passa a mão por baixo, sobe assim, e fazem 10 para um lado, e depois 10 para o outro. O faça, então, faça. Depois de 5, dão um dog pros chão, dão um dog a uma posição, e é esta posição aqui, daqui vai à prancha, quem conseguir faz a flexão, volta para trás, a flexão se precisarem, os joelhos no chão. Ou então, não fazem flexão, fazem só um down dog, posição de prancha, 5 vezes, essa transição. Para terminar, cada ronda, pegam na vossa rola, na vossa garrafão, na vossa mochila, no vosso pão, pegam qualquer coisa, e fazem thrusters, ok? Agacha, sobe, e pula para cima da cabeça. 5 vezes. Vamos jantar no tempo, faça. Não. Depois de fazerem 3 rondas disto, vem até um treino, que são 21 minutos, é um treino longo. Em que vamos ter alguns exercícios, finalmente, em que trabalhamos os músculos, que usamos umas puxadas, por exemplo, nas pull-ups ou nas ramadas. Não temos, ou pelo menos eu não tenho como fazer pull-ups, por isso ainda existem umas alternativas. Primeiro exercício destes 21 minutos, que são, Immerse Elbow Push-ups. Traduzindo para português, o que vocês fazem, é pegar em duas cadeiras, dois longos, uma superfície plana, ou duas superfícies planas onde conseguem apoiar os vossos corretos, cair para trás do braço, pôr quase como se fosse aqui uma prancha, e daqui de baixo levantar o dedo, e deixar ele abaixo, e subir o peito mais ao possível, fazendo força com os cotoletos contra as cadeiras. Fazem 10 repetições, se tiverem dificuldade, apoiam os pés no chão, e com os pés ajudam a fazer a subida, mas sempre o máximo de trabalho possível com os braços. Depois disso, fazem 10 flexões dos braços, tocam o chão só, e 10 pulo fogo, e é isto. Mais um exercício semelhante à puxada do meu coloque. Como façam? Como é? Ali. Usam uma tomada ou uma camisola, colocam numa superfície onde é para se alisar, deitam-se sobre ela, ou podem só apoiar os joelhos, ou só a ponta dos pés, ok? Colocam as mãos à frente, e puxam-se o máximo possível, ok? Fazem 10 puxadas desta forma, ok? Atalha-se no chão, se tiverem aqui vê-se melhor, atalha-se no chão, mãos à frente, puxa pelas mãos, até chegar à frente, volta a avançar, volta a puxar, e fazem 10. Último exercício, flexões em pino, outra vez, portanto, lançam-se à parede a fazer flexões em pino. Se não der para fazer flexões em pino, repete as puxamos no chão, portanto. 10 elbow push-ups aqui nas cadeiras, 10 flexões. 10 puxadas com a toalha ou com a canisola, mais 10 flexões em pino ou no chão. E durante 21 minutos, sempre isto, uma nota. A cada 3 minutos, e começam no minuto zero, pegam a bola, agacham acima da cabeça, 5 thrusters. Ou seja, de 3 em 3 minutos, até acabar o tempo, vocês começam e acabam o treino com med-bol. Por exemplo, vamos supor, 3, 2, 1, 0, começo, 5 med-bol thrusters, e depois faço as 10 repetições, 10 puxadas no chão, 10 flexões. Imaginem que eu vou ao meio da primeira ronda, nas puxadas, fiz 5, e bateu 3 minutos. O que é que eu faço? Paro, fiz 5, paro, pego na bola, ao minuto 3 faço as 5 thrusters, volto com o chão e continuo até às 10, e por aí fora. Sempre que acabo uma sequência, quando estes fatos de exercícios, conta como uma ronda, e isto é só para o chatear, não é? Ok? Bom treino, para o dia do dia dele, e continuo em casa, tem alguma coisa que vamos fazer. Grande abraço.